Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Pelo mês de Fevereiro, vão visitar a Feira do Fumeiro de Vinhês e degustam a gastronomia local. O Fumeiro de Vinhês, mundialmente famoso, é produzido a partir de carne de porco bízer. Para consumir esta carne durante todo o ano, a população aprendeu a conservá-la e foi transmitindo este saber fazer de geração em geração. Alguns produtos de fumeiro são as jadeiras, os chouriços e o salpicão, que são fabricados de forma adicional. Se algum dia for Javinais, em Fevereiro, visita a Feira do Fumeiro e prova estes enchidos.